Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao estudo então do método de elementos finitos, no nosso caso aqui de um problema inicialmente, um problema eletrostático, vamos falar sobre as condições de contorno. Então aqui nós temos uma malha de elementos finitos com triângulos de primeira ordem, triângulos com três nós, e essa malha aqui, ela está bem colorida, vocês vão entender por que depois. Essa malha está sendo utilizada para a resolução do problema eletrostático. Regido pela equação de Poisson, está certo? Nos nós vermelhos aqui, esses nós vermelhos, que estão nas linhas vermelhas, nós temos potencial conhecido, potencial nós já são fixados de antemão, são conhecidos como condição de contorno de potencial imposto, condição de contorno fixa. Então aqui, por exemplo, se for um capacitor de placas paralelas, eu tenho a tensão na placa de cima e a tensão na placa de baixo, tá? Então, o nó desenhado em vermelho, o potencial dele não é incógnita, na verdade, já é condição de contorno imposta. Já em todos os nós azuis, os potenciais são desconhecidos, são incógnitas. Mas nós azuis, eu tenho tanto no miolo aqui do domínio, quanto na fronteira, sobre as linhas verdes, tá? Tudo isso que eu coloquei aqui em magenta é o contorno do domínio. No caso, 2D é uma linha, se fosse 3D, seria uma superfície, tá? Então, nesse contorno, tá? No contorno do domínio, eu tenho duas situações diferentes. Nas linhas vermelhas, o valor do potencial é imposto, é fixo. Ou seja, cada linha corresponde a uma linha ou superfície, no caso 3D, equipotencial. Nas linhas verdes, que pertencem ao contorno, nada se impõe explicitamente. Os potenciais dos nós dessas linhas são incógnitas. Tão incógnitas quanto os potenciais aqui no miolo, os que estão desenhados em azul, tá certo? Nós já vimos que a formulação fraca do problema, a forma fraca, tinha integrais que envolviam domínio, ômega, que permitiram obter as matrizes elementares. Nós já fizemos isso, mas tinha também uma integral de contorno, tá? E essa integral de contorno, obviamente, ela está relacionada com as condições de contorno do problema. Seu valor é nulo, uma vez que a soma deve ser nula e que a integral de contorno e as integrações de ômega de domínio são independentes. De novo, existem alguns casos em que a integral de contorno não é zero, mas em problemas não desse tipo aqui. Outro tipo de problema, isso é utilizado para representar problemas em domínio aberto, por exemplo, uma antena radiando no espaço que eu tenho que troncar a malha. Mas isso não é escopo desse curso aqui, tá certo? Então, aqui está. No nosso caso, a nossa integral de contorno, S de ômega é o contorno do domínio, é igual a zero. Por que ela é igual a zero? Então, a gente vai ver as condições que fazem com que essa integral seja nula, exatamente aqui no contorno do domínio, tá? Então, nós temos dois tipos de condições de contorno aqui. Condições de contorno de Dirichlet, tá? Assim se fala Dirichlet, matemático, tá? Conhecido como condição de contorno fixa. Nesse tipo de condição de contorno, o potencial imposto de antemão. Então, se ele é imposto de antemão, vou teclo aqui, tá? Uma vez que o potencial é imposto, eu já sei o valor dele de antemão, eu não preciso das equações correspondentes a esses nós pintados e vermelho. Se eu não preciso das equações, eu não preciso das funções de ponderação associadas a esses nós. As funções de ponderação, ou funções de teste, as funções W, são iguais às funções chapéu. Elas valem um no nó considerado e zero nos outros. Ora, como eu não vou precisar das equações desses nós, eu só vou precisar das equações nos outros nós. Mas as funções chapéu dos outros nós são sempre zero nesses nós em vermelho, tá? Consequentemente, nessa parte do contorno em que eu aplico condição de Dirichlet, ou condição fixa, W igual a zero. Então, a integral de contorno é zero nas partes vermelhas do contorno, porque as funções de ponderação são nulas em cada ponto desse contorno. Tá certo? São nulas em todo o contorno, na verdade. Tá certo? Bom, o que significa condição de contorno de Dirichlet, aqui no problema eletrostático? Tá? Elas são equipotenciais, linhas ou superfícies. Então, equipotenciais, vamos provar aqui. Eu tenho potencial aqui, potencial aqui, potencial aqui, potencial aqui, e eu coloco todos com o mesmo valor U1. Potencial constante. Qual é a consequência disso, na verdade? Tá? Bom, nós sabemos que o campo elétrico é o gradiente do potencial. Sinal trocado, mas é o gradiente do potencial. Tá aqui. Tá? Se eu supuser, aqui, ó, eu coloquei essa minha linha equipotencial ao longo do eixo X. Como essa equipotencial está ao longo do eixo X, eu não tenho variação com X. É equipotencial. O potencial é constante. Então, ao longo de X, V é constante. Derivada de uma constante é zero. Consequentemente, o meu campo elétrico vai ter apenas a componente J, que é a componente na direção Y. Então, o campo elétrico é perpendicular às equipotenciais. No problema eletrostático, então, o campo elétrico é perpendicular às equipotenciais. Então, se eu tenho uma condição de contorno de Dirichlet, no problema eletrostático, o meu campo elétrico, obrigatoriamente, é perpendicular ao contorno. Tá? Tá aqui. Está representado aqui. Mas eu tenho a outra parte do contorno pintada em verde, em que eu nada impus de antemão. Nada impus explicitamente. Os nós, o potencial nos nós, é incógnita. Então, aqui, essas condições são chamadas de condição de contorno de Neumann. O que que acontece? Nesse caso, eu preciso da equação correspondente a cada nó, porque o potencial é incógnita. Então, meus W, W, função de peso, são diferentes de zero. Tá? É diferente de zero. Se o meu W é diferente de zero, e isso aqui é igual a zero, é porque o termo restante é nulo. O que que é o termo restante? É o produto escalar entre gradiente de V e DS. Ele é nulo. Tá certo? Então, está escrito aqui. O que que é o DS? DS é o vetor normal, o vetor perpendicular ao contorno. Se for um problema 3D, é o vetor normal à superfície do contorno. No caso, no problema 2D, é normal à linha. Por convenção, a gente coloca sempre o DS apontando para fora do domínio de cálculo. Mas isso é por convenção. Mas é irrelevante aqui também, tá? Então, DS é o vetor normal ou perpendicular ao contorno. Bom, gradiente de V é o campo elétrico. Sinal trocado. A gente já sabia disso. Então, o que essa equação está me dizendo é que campo elétrico e DS têm produto escalar nulo. Se o produto escalar é nulo, é porque o gradiente de V, que é o campo elétrico, e DS são perpendiculares. O produto escalar é nulo quando eu tenho dois vetores perpendiculares. Então, o campo elétrico é perpendicular ao DS. A conclusão é que o campo elétrico é paralelo às partes do contorno em que se tem condição de Neumann. A condição de Neumann, também conhecida como condição natural, ela tem a ver com a variação da grandeza aqui em relação ao normal, tá? Certo? Mas aqui, a condição de Neumann não é uma condição que eu imponho explicitamente, como eu faço com a condição de Reclay, um potencial imposto. Aqui eu não imponho nada. Mas, pelo fato desses nós pertencerem ao contorno e a integral de contorno ser nula, a consequência disso é que o campo elétrico vai ser, então, paralelo às partes do contorno em que não imponho nada. Não impor nada significa impor condição de contorno de Neumann. Essas são as condições de contorno, então. Elas podem ser usadas também para representar simetrias. Então, essas simetrias podem ser exploradas para, em vez de analisar toda a estrutura, eu posso explorar as simetrias e analisar apenas uma parte, diminuindo o custo computacional. Então, aqui eu tenho um exemplo eletrostático. Analisar o campo elétrico na seção transversal de um cabo coaxial. Então, aqui, um cabo coaxial é uma figura 3D, mas tem simetria de translação, pegando um plano de corte, todos os planos de corte são iguais, aqui no plano de corte eu tenho, então, o condutor externo e amarelo, o condutor central também é amarelo, e eu quero analisar esse problema aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar condições de Dirichlet, o potencial V1 nesse contorno, na superfície do condutor externo, e V2 na superfície do condutor interno. Então, aqui eu tenho condição de Dirichlet total, e o meu domínio de cálculo é o que está aqui pintado de branco. E o domínio e o termo Dirichlet total, em todo o contorno. Fazendo isso, eu obtenho uma laranja, uma roda de carroça aqui. Eu obtenho as linhas de campo elétrico. Então, as linhas de campo elétrico são linhas radiais, que saem do potencial mais alto, V1, para o potencial mais baixo, V2. Então, aqui eu tenho linhas de campo elétrico. Claramente, eu tenho simetria aqui, e eu posso explorar essa simetria. Em vez de analisar o problema inteiro, a gente pode ver que o campo elétrico é sempre perpendicular às equipotenciais, sempre perpendicular às linhas, ao contorno em que eu imponho a condição de Dirichlet. Mas, aqui, eu posso analisar só uma metade da estrutura. E, aqui, nessa linha verde, eu digo que eu tenho uma condição de Neumann. Na verdade, eu não imponho nada explicitamente. Eu tenho uma condição de Neumann. Isso faz com que o campo elétrico seja tangencial a essas linhas verdes. Isso corresponde ao que tem o problema original. Então, em vez de analisar o problema inteiro, com condição de Dirichlet por tudo, eu utilizei uma condição de Neumann para explorar essa simetria. Tem mais simetria aqui ainda, tá? Eu poderia colocar a minha condição de Neumann aqui, ó. O meu campo elétrico é tangente. Então, em vez de analisar a estrutura inteira, eu posso analisar, por exemplo, só esse quadrante aqui. E a solução que eu obtiver nesse quadrante, eu vou replicá-la nos outros quadrantes e tenho a solução total, com um custo computacional muito menor. Agora, aqui eu tenho menos elementos, tenho menos nós, ou posso refinar até a malha para obter uma precisão melhor, tá certo? Então, alguém poderia me dizer, por que não analisar uma fatia angular que não seja de 90 graus? Nesse caso aqui, dá até para explorar ainda mais a simetria, tá? Tem mais simetria, tem simetria de revolução. Mas o relevante aqui é que as condições de contorno de Dirichlet e de Neumann, nesse caso aqui eu mostrei de Neumann, elas podem ser usadas também para representar simetrias e, com isso, em vez de analisar toda a estrutura, analiso apenas uma parte e o custo computacional diminui bastante. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula, então!